Ah, essa minha voz é cantar junto Ah, Matilde, Matilde Ela foi lá na Matilde pra fazer a depilação A Matilde já esperava, tava com o facão na mão A Matilde é eslovaca e não falou português E a Matilde só dizia Matilde! 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 A Matilde aponta o dedo e mostrou a promoção Com vinte pila, tudo é pila, frente e verso Nos cantinhos Nos cantinhos Nos cantinhos Nos cantinhos Nos cantinhos Se a gente não se concentra bem pra conversa, a Matilde faz no grito Se a cliente tá com pressa, a Matilde faz no grito Se a cliente tiver um tempo, rola até o modelito Lizinha, black, power, cavanhaque, bigodinho Se a cliente for ousada, eu não tenho Matilde, você Matilde é um artista Matilde, tá morando com a frendista Matilde, tá na capa da revista Matilde, ontem ela foi no dentista Matilde, ela é sabe o masoquista E no fim de semana, a Matilde é uma guerreira Ela vai no baile funk, sacude a mandoladeira E fica olhando as clientes, sacoalhando o busanfrã Fran, sim Matilde, sacoalhando o busanfrã Matilde, sacoalhando o busanfrã Matilde, sacoalhando o busanfrã Matilde, sacoalhando o busanfrã A trancinha do belix, ela gruda no durex Todo mundo tá dizendo que a Matilda é total flex X, 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 a Matilda é total flex X, 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 a Matilda é total flex X, 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 a Matilda é total flex X, X, a Matilda é total flex O Matilda, levanta dessa cadeira, vamos sacoalhar o buzão Matilda, 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 Matilda Matilda, Matilda, Matilda Matilda, Matilda, Matilda Matilda, Matilda Matilda, Matilda, Matilda Matilda, 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 Matilda Obrigado.